Sabe aquele presente super criativo para o dia dos namorados? Olha só, gente, porta CD, que graça! Tem uma mesa repleta aqui para os namorados de sugestão para você, olha. Por exemplo, tem garrafinhas, tem canecas, tem porta-óculos, tem baralho aí dos super-heróis também. Olha os copos, gente, que show também, ó. Os namorados vão adorar. Cooler também tem vários, porta-cookies, olha que bacana, gente. Também tem, olha só, vem o balde aqui com os copos acompanhando, muito legal. E muito mais, gente, os carrinhos também são super legais. Ó, tem relógio, tem uma variedade enorme para você. Agora tem aqui um cantinho das mulheres, vamos mostrar? Olha que show! Também tem porta-retrato, olha, porta-joia para você guardar, porta-maquiagem. Gente, tem um presente mais criativo e mais bonito do que o outro aqui na Baden. 20 anos com você e tem mais variedade. Vai conferindo que eu vou passar o endereço, gente. Regente Feijó com Armando Salles. Preço bom, presentes criativos que vão emocionar de verdade nesse dia dos namorados. Tem que correr para a Baden.